Vou cantar sábado em São José de Campestre. Alô, Roberlina! Alô, pessoal daí da Matutã FM, tá tocando o meu CD aí, tá? Eu e Caio, garotinho de forró, sábado, lá na rua da Paraíba, em São José de Campestre. Sábado, você não pode perder. Eu vou. Um cearense foi preso ontem pela Polícia Federal com mil comprimidos de um tipo de droga sintética. A última apreensão dessa natureza aqui no estado foi em 2011, que você vê agora, no ar. A droga chegou ao estado na semana passada, mas só ontem foi apreendida com um jovem de 21 anos. O acusado foi preso em flagrante por policiais federais quando deixava uma agência dos Correios no Alicrim com o material. A encomenda com cerca de mil comprimidos de metanfetamina, droga sintética que age no sistema nervoso central e provoca alucinações, vinha de Belo Horizonte. O entorpecente foi detectado através do aparelho de raio-x nos Correios. Essa droga chegou ao endereço do destinatário. A pessoa que atendeu ao interfone do prédio disse que o destinatário não morava no local e que provavelmente teria se mudado há mais de um ano. Uma vez que essa encomenda não foi recebida no destino, ela foi devolvida aos Correios. E aí a gente passou a verificar e acompanhar quem iria até os Correios receber essa encomenda. O fato é que só conseguiu ser consumado ontem, no início da tarde. Em depoimento na sede da Polícia Federal, o jovem, que é do Ceará e não teve a identidade revelada, contou que receberia 500 reais para repassar o material. O acusado disse que conheceu o remetente da droga na internet e que, na verdade, acreditava que a encomenda era suplemento alimentar. Mas o depoimento não convenceu a polícia, já que o jovem foi retirar o material com uma identidade falsa. A encomenda não estava no nome dele. Ele teve que usar um documento falso em nome do destinatário para aí poder, aos Correios, receber essa encomenda. O argumento que ele utilizou, de fato, não convence. Ele dizia que não sabia do conteúdo da encomenda. E essa é uma razão também que a gente manteve o indiciamento pelo tráfico de drogas. O acusado não tinha passagem pela polícia. Agora vai responder por tráfico de drogas, uso de documento falso e corrupção ativa. O que acontece com o acusado agora? Ele permanece um ou dois dias custodiado aqui, nossa superintendência, depois migrará para o sistema prisional do Estado e ficará à disposição da não-navara criminal aqui da capital. É, um bocado de comprimido. Eu pensei que era suplemento alimentar. Ora, suplemento alimentar. Dançou, velho. Dançou legal. Deixa eu falar uma BR-mota.